Sejam bem-vindos ao podcast do IPB, que a partir de agora se chamará Conversa de Pianista. Hoje eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês a 14ª e última parte da entrevista que eu realizei com o pianista e compositor Amaral Vieira. O Amaral conversou comigo sobre a participação dele na década de 1980 no programa de TV Comando da Madrugada, de Goulart de Andrade, em que ele teve um pequeno quadro por cerca de um ano falando sobre grandes compositores. Depois ele relembrou a turnê que realizou com o violoncelista húngaro Janos Starker na Alemanha em 1974, mencionando algumas informações interessantes sobre a carreira dele. Em seguida, ele falou sobre o encontro que teve em 2012 com o grande pianista de jazz Herbie Hancock, em que gravaram em vídeo uma conversa sobre o poder da música. Em seguida, ele falou sobre a importância da iniciação musical para o ser humano desde os primeiros anos da infância e como isto pode alterar a visão de mundo de um indivíduo. Aqui, ele destacou a necessidade de se utilizar um repertório de qualidade desde o primeiro momento para iniciantes e relembrou iniciativas louváveis de formação de plateia na televisão, como o projeto Aquários e os concertos para a juventude. Dentro desse contexto de crescimento pessoal, foi mencionado Franz Liszt e como ele se tornou um dos homens mais cultos da Europa no século XIX por esforço próprio. Por fim, Amaral falou sobre os muitos projetos que tem em vista pelos próximos anos, incluindo uma turnê pelo Japão, o aprendizado de novos repertórios e a composição de novas obras, incluindo uma ópera, uma sinfonia, música de câmara e, em especial, peças para piano solo. Eu deixo aqui meu agradecimento profundo ao Amaral Vieira por se disponibilizar a conceder ao IPB um depoimento tão rico e tão detalhado sobre sua carreira que também contém informações importantíssimas sobre o piano no Brasil. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. Os nossos assinantes recebem todo mês um álbum de partituras em formato digital com 10 partituras raras brasileiras para piano solo, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. É possível contribuir com qualquer valor mensal. Fiquem agora com a entrevista. Amaral Vieira, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast do IPB e que agora entramos na décima quarta parte da nossa entrevista e que pela primeira vez agora vamos gravar com um novo título que é Conversa de Pianista e eu agradeço a você por me ajudar a consolidar este nome. Ah, não. Eu fiquei entusiasmado quando você me comunicou que pretendia utilizar esse nome para essas entrevistas. Acho fantástico. Conversa de Pianista é uma coisa muito atraente para quem se interessa pelo tema e como eu te escrevi quando você me comunicou a mudança do título dá também a ideia de um pouco de conversa de pescador. Pescador, exatamente. Então é bom. A gente vai entender o que é uma conversa de pianista, né Amaral? Não deixa de ser, claro. Claro, é uma conversa interminável. É uma conversa que só tem uma fluência grande porque a gente tem muito a contar, né Amaral? Maravilha, Amaral. Então eu acho que seria interessante a gente começar retomando algumas questões que você queria trazer aqui para os nossos ouvintes que ficaram lá para trás. Por onde que você vai querer começar? Olha, uma coisa que me ocorreu, que foi bastante importante, eu considero ao menos, foi uma série de programas que eu fiz para o jornalista Goulart de Andrade. Já falecido, mas as pessoas com mais de 30 anos devem saber quem ele foi e devem ter acompanhado algum programa que ele fazia no SBT, chamava-se Comando da Madrugada. Certo. Que era um programa que ia ao ar altas horas da madrugada e ele era um jornalista muito inventivo, muito inquieto. Gostava de subir na Catedral da Sé, mostrar o que estava acontecendo lá em cima. Daí a próxima matéria era sobre uma cremação de corpo, para mostrar para as pessoas como é que um corpo era cremado, depois ia, enfim. Todos os assuntos mais inusitados, o subterrâneo que tem, por exemplo, debaixo da Praça da Sé, aqui em São Paulo, que pouca gente conhece, ele ia lá, sempre acompanhado do seu cinegrafista, que tinha o simpático apelido de Capeta. Então, ele chamava, vai Capeta. O Capeta já ia filmando, né? E acontece que essa entrevista, isso começou com uma entrevista. Isso foi nos anos 1985. Eu não tenho certeza quanto a precisão de 85, 86 ou 84. Mas é por volta de 1985. Quando ainda era no SBT. SBT. Eu tenho isso na lembrança, pelo menos. Eu tenho as filmagens aqui todas para transferir, para digitalizar. Ah, que ótimo que você tem isso. Mas é bem interessante, porque surgiu essa entrevista através de um jornalista, também já falecido, chamado Marcos Ferman, que escrevia para o Jornal da Tarde, e que morava em frente à minha casa. E que gostava muito do meu trabalho. Ele acompanhava tudo isso. Não, o seu trabalho precisa ser mais divulgado. Não é possível. Eu tenho muita amizade com o Goulart de Andrade. Já falei com ele. E ele quer te entrevistar. Isso foi pouco depois do Festival Amaral Vieira, né? Eu acredito que tenha sido isso. Eu não sei precisar a data. Eu teria que procurar a fita para ver que data está escrita lá. Mas foi muito curioso, muito engraçado, inclusive. Então, marcamos fazer a entrevista na minha casa. E eu, imaginando que fosse uma entrevista em que o Goulart fosse chegar, fosse entrar, tomar um café. Até a gente fosse conversar a respeito de uma pauta. De que jeito que essa entrevista se passaria, tudo mais. Não. Tocou a campainha. Eu fui até o portão da casa para abrir. Já estava o capeta filmando. Já estava filmando. E entrou o capeta junto com o Goulart de Andrade. Já era a entrevista. Nós estamos entrando agora na casa do pianista e compositor Amaral Vieira. Olha essa cachorra aqui, que simpática. Qual o nome dela? Ela é Pita. Não, vem aqui, Pita. Que gracinha que você é. Vamos entrando, não sei o que mais. E começamos a conversar de uma maneira muito animada, muito espontânea. Porque não havia plano B. Tinha que ser muito espontâneo. Porque nada foi combinado, né? Lá pelas tantas, depois que já tínhamos gravado, eu acho que mais de 40 minutos de entrevista, o Goulart fala assim, olha, eu tenho que confessar uma coisa para você. De música erudita, eu não conheço nada. Eu não conheço, se você me perguntar, uma música erudita, eu não conheço. Falei, ah, quanto você quer apostar comigo que você conhece pelo menos 100 temas de música erudita? O quanto você quiser. Porque eu não conheço nada. Falei, então vamos agora até o meu estúdio, que eu vou te mostrar, eu vou te tocar trechinhos para você me dizer se você conhece ou não. Sim. Mas não vale você dizer que não conhece, você tem que dizer, se você conhecer, você tem que dizer que sim. Sim. Então, lá fomos, nós três, ele e o capeta, para o meu estúdio. Daí eu fui tocando, assim, o tema das quatro estações de Vivaldi. Ah, essa eu conheço. Ah, Quinta Sinfonia de Beethoven. Ah, essa eu conheço. Conceito de Tchaikovsky. Ah, esse eu conheço. Daí foi indo o Pierre Gint, do Grieg. Essa eu conheço também. E aí, o que não falta é repertório conhecido, né? Claro. E ele foi se, ele próprio foi se assustando com a quantidade de temas de música erudita que ele conhecia e que não sabia que era música erudita. Então, depois que a gente conversou ainda bastante, foi uma entrevista muito longa, teve mais de uma hora de duração, e ele disse, ele me fez um convite no ar. Ele falou assim, olha, eu gostaria de convidar você a participar todas as semanas do meu programa. Era ao vivo ali? Eu mando... Eu mando transmitindo? Não, não, não. Ah, tá. Eu mando o capeta aqui na sua casa. Aham. E você fala, assim, três, quatro minutos a respeito de um compositor. Certo. E toca alguma obra que você acha que possa ser uma referência para as pessoas que estejam assistindo. E fizemos isso durante quase um ano. Nossa. Toda semana. Mas era um tal de empurra piano pra cá, empurra pra lá, pra não ficar igual, com o mesmo cenário toda vez, né? Põe um pano em cima, tira o pano, põe uma jarra, põe um vaso de flores, põe não sei o que mais. E o capeta ia lá sozinho, ia desacompanhado. E você tocava um trechinho ou a obra inteira? Se a obra fosse curta, dava pra tocar inteira. Porque o quadro não podia ter mais do que cinco minutos em total. Entendi. Mas aí fizemos isso semana após semana. Tem que fazer de uma maneira muito ágil, porque a televisão tem um ritmo muito rápido, né, Alexandre? Claro. Então, não adianta você querer falar a biografia do compositor, citar algum fato mais importante da vida dele, situais em que época que viveu, qual a característica mais marcante daquela determinada obra ou daquele determinado compositor. E fizemos isso durante um ano. E naquela época, como não havia ainda nada de computador, nada dessas engenhocas modernas, tudo isso. Então, ele disse o seguinte, é importante pra gente ter um retorno desse trabalho, que você deixe lá um número de telefone, alguma coisa, para as pessoas poderem contactar. E eu deixei o telefone do meu escritório, que era ligado a uma secretária eletrônica e a um fax. Mas vinham mensagens do Brasil inteiro, Alexandre, olha só. Olha, dos estados do Norte e Nordeste, coisa que jamais teriam acontecido. Parabenizando ou fazendo perguntas? Parabenizando, na maior parte das vezes, fazendo perguntas, querendo saber um pouquinho mais de detalhes, alguns trotes, isso é inevitável, não tem como evitar, mas muito pouco, em comparação. Mas era uma coisa assim, de mais de 100 mensagens gravadas por pessoas que estavam realmente vendo na tela aquele número de telefone aqui em São Paulo. Então, foi uma coisa assim, realmente... É interessante você deixar essa memória, esse depoimento, porque piano na TV sempre foi uma coisa rara, né, Amaral? Sim, sim. Qualquer que seja o canal, né? Sim. Até, aliás, durante muito tempo, a maior referência de piano na TV foi o Pedrinho Mater, né, na Rede Vida. É verdade, é verdade. E é bom saber que você fez também, durante um ano, um trabalho pianístico na TV. Sim, sim, um trabalho, por amor à música, evidentemente, não era trabalho nem remunerado, nem nada. Mas, de qualquer modo, eu fiz um planejamento para que os principais compositores fossem realmente abordados. Certo. E depois de um ano, nós conversamos, agora já foi um bom período de tempo, agora chega, já foi o suficiente. E até mesmo porque, dentro da dinâmica do programa dele, então já havia cumprido o seu papel. Sim. Mas foi uma oportunidade muito bem aproveitada e muita gente se lembra, ainda hoje, dependendo do lugar onde eu vou me apresentar, eu acabo encontrando alguma pessoa, mas eu me lembro de você do tempo do Goulart de Andrade, do programa de comando da madrugada. É, então as pessoas guardam uma lembrança disso. Foi um trabalho de divulgação de uma música que as pessoas gostam e não sabem que gostam. Você gravou todos? Eu não sei se eu tenho todos aqui, acho que não. Porque eu mesmo não assistia. Tá. Esse programa ia ao ar, assim, duas horas da manhã, estava duradada, duas e meia. Eu nem tinha aparelho de gravação de videocassete que pudesse ser programado para... Sim, eu pergunto porque seria ótimo divulgar isso no YouTube, oportunamente. É, tem alguns programas que estão gravados com certeza. Alguns estão. Ótimo. Mas... E era totalmente impossível obter uma cópia da própria estação de televisão. Isso não era praxe, não era hábito, não era tão fácil quanto é hoje. Claro, claro. Então, esse é um episódio que eu ficaria triste se depois eu me lembrasse, depois que nós tivéssemos finalizado a entrevista, e que não tivesse sido sequer mencionado, né? Mais uma faceta da sua vasta carreira, né? É, foi divertido. Era o mesmo dia da semana, sempre que lá vinha o capeta, já que usava uma máquina filmadora gigantesca, porque naquele tempo tudo era grande, né? Sim. Mas foi uma figura também impagável, porque ele era uma pessoa de bom trato, risonho, caçoísta, então se divertia também fazendo o trabalho dele, né? Daí me lembrei de uma coisa que também ficou sem ser mencionada. Sim. Em 1974, eu fiz uma turnê de cinco concertos na Alemanha, acompanhando aquele grande violoncelista húngaro, Janos Starker, que foi um dos maiores violoncelistas de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Um dos pontos culminantes. Janos Starker. Janos Starker. Isso mesmo. E na realidade, como é que eu o conheci? Eu o conheci em Freiburg, quando ele foi dar um curso de quatro, cinco dias de duração, e que eu fui o pianista escolhido para acompanhar os violoncelistas estudantes que estavam participando dessa masterclass. Então, foi aí que nós tivemos o primeiro contato, eu o conheci pessoalmente, eu já o conhecia muito de nome, né? Sim. Mas era uma figura, assim, estranhíssima. Ele fumava 60 cigarros por dia. Nossa. É. Gostava bem de um uísque, uma bebida, alguma coisa bem forte na realidade. Viveu 88 anos. Claro que ele tinha a música também e a natureza, a genética a favor dele. Mas era um violoncelista absolutamente incrível. As pessoas, enfim, deixa eu continuar a história da turnê. Então, depois que acabou este trabalho, e nós estivemos juntos muitas e muitas vezes, teve uma vez que nós saímos juntos para um... porque não era restaurante, era um lugar para se beber. Não era também um bar, exatamente. Mas que ficamos até também altas horas da madrugada e o homem era imbatível. Era um copo atrás do outro. Mas isso é mais uma curiosidade. É periférico. O importante é como esse homem tocava, né? Sim. E assim, um pouco seco de temperamento. Até mesmo tocando, as pessoas diziam que ele era muito frio. E ele dizia sempre o seguinte, crie emoção, não fique emocionado. Como um objetivo para o próprio músico. De você próprio não ser emocionado. Você tem que criar emoção para quem ouve, né? Vai, é. As gravações... Um ator de teatro que não pode se deixar levar pelo texto, mas sim emocionado. Exatamente. Ele tem que representar aquele papel, aquela personagem. Então, daí, quando acabou esse curso, que eu não me lembro mais em que ano que foi, dois anos antes, talvez, ele disse, olha, um dia eu ainda vou chamar você para fazermos uns concertos. E eu fiquei imensamente feliz, imensamente honrado, só pelo fato de ele estar considerando trabalhar comigo no futuro. Mas a oportunidade surgiu que ele tinha, então, essa turnê de cinco concertos na Alemanha. Eu me lembro que foram em Stuttgart, Munique, Frankfurt, Hamburgo e Berlim. E o pianista que ia participar dessa turnê com ele não pôde, por algum motivo. Ou porque ficou doente, ou porque surgiu algum outro compromisso, alguma coisa qualquer. Ele se lembrou de mim e me contactou. Então, foi uma oportunidade de trabalhar com um artista de primeiro time, de primeira classe, extremamente exigente. Isso na época que você estava morando na Alemanha, claro, né? Sim, sim. Eu estava morando na Alemanha ainda. Foi antes de eu ir embora para a Inglaterra, né? Certo. E daí eu me lembro... Eu não tenho, infelizmente, os programas, porque foram surrupiados por aquele casal de romenos, né? Mas eu tenho, bem na memória, o programa que foi tocado, que era... Ele tocava inicialmente a suíte em Ré menor de Bach, para violoncel solo, né? Daí nós tocavamos a sonata em La Maior, ópulo 69 de Beethoven, a primeira sonata de Brahms, os Fantasie Stuttgart de Schumann, acho que é ópulo 73, se não me falha a memória, e as Danças Folclóricas Romenas, de Bartók, uma transcrição. Violoncel, muito bem feita, por sinal. Mas olha, que homem fantástico que foi. Ele era professor... Depois eu o reencontrei, muitos anos mais tarde, quando eu fui a Bloomington. Sim. Eu já contei essa história. Aham. Quando eu fui convidado para dar aulas na Universidade de Bloomington, e ele era professor lá desde a década de 50. Ah, que interessante. Mas era um homem que tinha muita história a contar, sabe? Ele tinha muitas histórias. Ele... Só para poder mencionar alguma coisa que eu me lembrei nesse meio tempo, que ele tocou, quando tinha 13 anos de idade, aquele conceito Stuttgart do Dornani. Sim. E o Dornani estava presente. Ele era professor da Academia Liste de Budapeste, né? Sim, que foi onde ele estudou, né? Foi onde ele estudou, exatamente. E o time lá era Bartók, era Kodai. Sim. E aliás, falando em Kodai, ninguém, na minha opinião, isso é muito pessoal, jamais conseguiu tocar a sonata para violoncelo solo de Kodai, que é uma das peças mais difíceis e mais importantes e lindas do repertório para violoncelo, como o Starker. Ele tinha essa sonata no DNA dele, de alguma forma. Deve ter gravado essa música, não? Gravou. Sim. Gravou acho que umas oito vezes. Nossa. A primeira vez que ele gravou, isso eu tenho na lembrança, foi... Gravou na França e ganhou o prêmio, o melhor disco do ano, logo de imediato, assim, em seguida, né? E é mais um que se insere também naquela nossa conversa a respeito de concursos. Sim. Porque, que se saiba, ele participou somente de um concurso em Genebra, que não é o concurso do Conselho, era o concurso de violoncelo. Certo. E ficou com a medalha de bronze. Isso, quando ele era ainda jovenzinho, né? Mas depois não participou de mais nenhum concurso, que se saiba. E fez a estreia dele. Isso é uma coisa extraordinária, Alexandre. Tocando o concerto de Dvorak, para violoncelo e orquestra, que é um concerto magnífico, dificílimo, tudo isso. Aos 14 anos de idade, sendo que foi avisado que tinha que tocar este concerto com três horas de antecedência. Porque o violoncelista ficou doente. Aliás, quantas carreiras, né? Que não deslancharam por substituição de um pianista, né? Quantas? Exatamente. Quer dizer, o pianista e o violoncelista, enfim. É, instrumentista, de um modo geral, né? Cantores também, quantos tiveram a sua oportunidade de ouro, porque uma cantora ficou doente, teve que substituir, ou o cantor ficou doente. Mas no caso dele, não é que ele aprendeu o concerto em três horas, mas ele teve três horas para se acalmar e relembrar um concerto que ele já havia estudado, mas aos 14 anos de idade. É um feito extraordinário. Então, esse contato me marcou muito, esse trabalho conjunto, que foi realmente uma oportunidade de ouro. Então, eu não gostaria que isso ficasse fora das nossas lembranças, né? Sim. E daí me ocorreu também, que eu não fiz menção, a não ser que muito à passada, de um encontro que eu tive em 2012 com o grande pianista de jazz, Herbie Hancock. Eu acho que você mencionou brevemente, ao falar da orquestra, né? Da Ikeda. Filhar Mônica Brasileira do Humanismo e Ikeda. Exato. Perfeito. Mas aí, naquela ocasião, em Santa Mônica, já não era em Los Angeles, pertinho, que é uma cidade que fica, uma cidade costeira, né? A oeste de Los Angeles. Nós gravamos um diálogo, aliás, filmamos um diálogo de uma hora e meia de duração, e temos a previsão de gravar uma segunda parte ainda para completá-lo. Que ótimo. E a ideia é lançar isso em DVD. Sim. Ou disponibilizar, hoje em dia, talvez seja mais fácil isso. Na realidade, não é? As plataformas. Plataformas, exatamente. Mas foi muito, muito interessante, porque ele tem opiniões muito fortes a respeito de música, de concerto. Ele teve formação clássica, né? Começou a carreira dele também em criança, não sei se com 12, 13 anos de idade, tocando o concerto da coroação de Mozart com orquestra. Olha, então. Então, não é por acaso que esses músicos de jazz, quando tem essa excelência, isso tem origem, né, Alexandre? É, aliás, se é que você mencionou isso, é interessante a gente mencionar outros pianistas que também seguiram carreira de jazz, mas que tiveram um começo, ou em algum momento tiveram, pois é, claro, o Keith Jarrett, importantíssimo, mas de brasileiros tem o Luiz Essa, né, que estudou em Viena, e depois virou o grande nome por trás. Aluno do Guda, né? Isso, tocou com o Guda e tal. O Guda é outro também, né, grande jazzista e era, né? Sim, sim. É, jazzista e concertista. Mas, na verdade, é muito importante a gente ver que essa formação sólida traz uma consistência maior. O Herb Hancock é, sem sombra de dúvida, um dos dez maiores pianistas de jazz da atualidade, vivos, né? Ele, o Keith Jarrett, sem sombra de dúvida. E todos eles tiveram uma formação muito sólida, com a diferença de que o Herb, pelo que eu sei, ele não voltou a esse repertório, a não ser, ocasionalmente, uma vez que ele tocou uma versão muito estranhíssima, diga-se de passagem, com o Lang Lang, da Rhapsody in Blue, para dois pianos e orquestra. Nossa. Esse vídeo está no YouTube, é muito interessante. Está no YouTube, bacana. É, mas ele tem nível pianístico realmente excelente. Aliás, lembrei também do Tico Ria, que gravou o concerto de Mozart, sobre regência de Bob McFerrin. Então, você veja, tem muita coisa aí que revela que uma boa formação artística, musical, pianística, de seriedade, eu acho que isso realmente traz ao pianista do jazz uma solidez, uma consistência e uma segurança maior. Então, não é por acaso que esses nomes que nós citamos agora há pouco se destacaram dos demais e ficarão na história, como grandes intérpretes do século XX e da virada para o século XXI. Mas qual foi o tema da conversa de vocês? Olha, foi na realidade, o tema da conversa foi predominantemente o poder da música. Certo. O quanto a música pode realmente modificar o estado de espírito do ser humano, o quanto a música pode realmente exprimir todos os sentimentos dos mais sublimes aos mais grosseiros e, enfim, o quanto a música desempenhará ainda no futuro um papel muito mais importante do que desempenha atualmente. Sim. Então, nós chegamos os dois à conclusão, na realidade, eu lancei essa bola, mas o Herbie concordou em número, gênero e grau de que, provavelmente, num futuro, as pessoas serão tão seletivas em relação ao repertório, às músicas que elas escutam e consomem, como são com os alimentos. Ninguém vai querer comer um alimento estragado, ninguém vai querer comer alguma coisa que esteja deteriorada ou que seja perigosa para a saúde. E em que momento dessa linha evolutiva você acha que a gente está? Olha, nós somos bem distantes, bem distantes ainda, mas é um trabalho de formiguinha, né? Certo. É um trabalho de formiguinha. O simples fato de que a boa música, eu não faço distinção entre música popular e música clássica, a boa música, ela sempre terá o seu espaço e sempre teve, continua tendo, contrariando as expectativas, eu me lembro daquele crítico inglês, o Norman Lebrecht, que disse que a música clássica tinha morrido, tinha decretado o fim da música clássica. Aliás, eu acho que o Gilberto Mendes em algum momento lançou essa frase também, que a música clássica morreu, a música contemporânea e tal, né? É, na verdade, eu acho assim que o formato da música clássica mudou. A forma como ela é consumida, como ela é procurada pelas pessoas é diferente do que era no passado. Quando a gente pensa, por exemplo, que o Clyburn, quando voltou de Moscou, tendo vencido o concurso Tchaikovsky, foi recebido nas principais cidades americanas em carro aberto, com aquelas multidões. Com carro aberto com o presidente, inclusive. Com o presidente. É pensável uma coisa dessa? Hoje em dia, claro que não. O mundo mudou. Pois é, mas ali teve um negócio que chamou muita atenção, que foi um texano ganhando em plena Guerra Fria o maior concurso de piano do mundo. Sim, sim. Teve um fator político também no meio, sem sombra de dúvida, mas capaz de mobilizar um monte de pessoas. A gente lembra daqui, por exemplo, isso não é da sua época, não, mas as provas dos concursos internacionais que eram realizados aqui no Brasil, tudo isso, mobilizavam pessoas. os teatros lotados. Cada um tinha suas preferências. O meu candidato é estar falando de tal. Daí quando ele não recebia o grande prêmio, a turma vaiava, fazia uma movimentação. Hoje em dia, quando é que você pode imaginar um concurso de piano mobilizando essa quantidade de pessoas? E só a gente pensar que a Thalia Fero podia encher o teatro municipal dando aulas em público, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, acho que os tempos mudaram e a gente tem que aceitar isso como uma realidade e não enxergar obrigatoriamente como algo negativo. Tem que ver o que de positivo pode surgir a partir disso, né? Perfeito. Então, para que isso aconteça, nós podemos até conversar um pouquinho disso. Eu gostaria também até mesmo que você pontuasse comigo nesse tópico, que é justamente a iniciação musical, fazer com que mais pessoas estudem música. Ah, ótimo. Vamos falar sobre isso que a gente tinha comentado na outra entrevista que seria... Não é verdade. Comentar sobre isso é importantíssimo, claro. Então, eu acho que na realidade essa redução de público... Vamos nos limitar a falar a respeito do Brasil. Em que durante o regime militar o ministro Passarinho, que era o ministro da educação... Jarabas Passarinho. Jarabas Passarinho, exatamente. Então, retirou do currículo das escolas a iniciação musical, que era o único elemento que colocava aquelas crianças que estudavam pelo Brasil inteiro em contato com música. E que vinha desde Vila Lobos, cantor feônica, né? Desde Vila Lobos, exatamente. Que esforço que fez o Vila Lobos para que isso acontecesse. Então, as crianças, então, aprendiam. Eu participava dessas aulas. Muito embora eu já estivesse musicalizado, estivesse já tocando, nessa ocasião, mas pelos meus colegas, 99,9% deles tiveram lá a sua única oportunidade de aprender a ler notas, a cantar, a se relacionar com a música de um modo ativo, não somente como ouvinte passivo. Porque a gente fazia um pouco de Orfeão, fazia um pouco de cantoria durante as aulas, tudo isso. Isso cria uma escuta diferente, cria uma apreciação diferente, né? Amaral. Exato. Então, não é por acaso que daí as gerações foram seguindo após essa desastrosa medida do governo, do governo militar, de retirar da grade escolar a matéria de iniciação musical. já foi restabelecida há alguns anos, mas a sensação é de que não fez muita diferença. Não, nada aconteceu. É, porque na realidade isso tem que ser feito com seriedade. Não adianta colocar isso no cardápio das crianças e ser matéria que não reprova, matéria que não vai fazer com que o aluno tenha a promoção para o ano seguinte. Hoje em dia ele pode ser reprovado em todas as matérias, existe essa progressão continuada, que também é um desastre, na minha opinião. É engraçado que... Sim. Não, diga, diga. É porque a educação artística sempre tem esse questionamento dependendo da mente dos pais, né, Amaral? Porque é muito fácil de alguém falar ah, mas a arte não serve para nada. E, sob um certo ponto de vista, de fato, você não pode fazer um sapato, não pode construir um prédio, não pode, sei lá, criar um, né, alguma coisa assim de utilidade imediata, mas você tem que fazer uns passos para trás, né, e perceber que aquilo vai constituir o ser humano, a pessoa, dar um... A sua visão de mundo vai afetar, vai modificar a sua visão de mundo. Vai dar, assim, muita cultura, construir sua intelectualidade de maneira... Sim, sim. Que é incomensurável. E quanto mais não seja, eu acho que na pior das hipóteses, muito embora considere que existem tantas coisas mais importantes do que essa, vai colocar aquele ser humano em contato com algo verdadeiramente imaterial, impalpável, algo virtual. Porque a música não pode ser realmente capturada de espécie alguma. Pois é. Mesmo que você diga, existe uma ótima gravação, uma ótima filmagem, mas aquilo não é a música ainda. É, você bem disse, é imaterial. Sim, imaterial. E quantas pessoas passam por uma vida inteira sem nenhum contato com a imaterialidade. Imagina que triste. Só se relaciona com aquilo que é material. Sim. Aquilo que é sólido, aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é comprável. Sim, aquilo que é comprável. Pois é. É comprável. Isso é bem relacionado com o que o dinheiro pode produzir e comprar. Então, eu acho de uma extrema importância que haja, que as crianças tenham um contato com uma iniciação musical. o piano é um instrumento excelente para isso. Ele se presta muito. Não é o único, evidentemente. Se a criança quiser estudar violino, quiser estudar flauta, seja lá o que for, violão, não importa. Mas o piano é um instrumento que tem talvez a maior gama de ofertas, de métodos, de pessoas que realmente se debruçaram sobre a questão para oferecer várias alternativas. Eu mesmo comecei a fazer meus estudos de música através da bandinha do conservatório. Isso era uma coisa bem famosa, bem comum antigamente. Sim, a bandinha. A bandinha rítmica. Rítmica, exatamente. E gostava de participar daquela atividade. Já era coletiva. E daí, para chegar ao piano, foi um passo. Foi um passo. Na realidade, não foi nada forçado, como eu já contei. Mas, por outro lado, eu acho que hoje em dia faz muita falta essa aproximação com o instrumento. E o seguinte, faz muita falta também para aqueles adultos que não tiveram a boa sorte de ter essa oportunidade em criança. Então, são os adultos principiantes. Existe aí um tabu, existe aí um pensamento, um preconceito. Ah, mas está tarde demais. Na minha idade, não dá para aprender mais. Quanta gente tinha um sonho de tocar, mas agora já passou. Isso, já passou. Pelo contrário, que bobagem. Não existe idade certa para começar. Qualquer momento pode ser feito isso. E mais, eu acho que até o adulto principiante leva uma vantagem sobre a criança. Porque a criança, muitas vezes, como faz as coisas com facilidade, e muitas vezes também forçada um pouco pelos pais, o que a criança mais quer é enganar o professor, não gosta de ficar lá, não gosta de ficar lá repetindo, estudando. Então, tenta ver se leva o professor no tapa, consegue dar uma enganada nisso tudo. E o adulto, o adulto principiante vai fazer isso realmente porque quer, por vontade. Isso, já tem a disciplina também, se ela se previspuser. Isso, tem consciência. Exato, e pode ter ótimos resultados em muito pouco tempo, porque não vai querer enganar ninguém. É verdade. Hoje em dia existem jeitos realmente de você apresentar a música erudita, ou a música de concerto, tudo isso. Verdade seja dita também, Alexandre, eu acho que houve uma época em que as crianças ficaram realmente bem contrárias à ideia mesmo de estudar porque se sentiam desrespeitadas. Existe repertório de qualidade artística para todos os níveis, inclusive para principiante mesmo, aquele que está na primeira aula de música. Todos os grandes compositores escreveram para iniciantes, não é? Sim, sim. Então, agora, se o professor ou professora que estiver lá dando a sua iniciação musical a uma criança ou um adulto principiante não for capaz de mostrar logo na primeira aula que existe uma relação de expressão entre aquilo que é tocar, que aquilo não é uma máquina de escrever. Buscar uma expressividade. Pode tocar duas notas, mas pode fazer a diferença entre uma e outra, pode mostrar que aquilo realmente não é algo mecânico se processando. Porque o que acontece? se isso é feito dessa forma e principalmente utilizando repertórios inadequados, a criança se sente agredida na sua inteligência. Então, a criança conseguiu passar pelo primeiro ano de iniciação musical, daí vai a professora ou o professor a fazer tocar a cadeira de balanço da vovó, dois gatinhos, não sei o que mais. Mas, gente, isso não tem a ver mais com o mundo que essa criança vive. tem que tentar ultrapassar essas etapas e tocar coisas mais interessantes. Com mais conteúdo. Porque depois o que acontece? Tem estudos que foram feitos, vamos imaginar que a pessoa então seja persistente o suficiente para conseguir chegar a tocar as invenções a duas vozes de bar. Bem, até já é um adiantamento razoável. É o repertório que dá para se tocar numa sala de concertos por um pianista qualificado e tem que rebolar para tocar bem, né? Tem que se esforçar muito. Mas acontece o seguinte, que faz todo um sentido. Você tem duas mãos, você tem duas vozes, então cada mão toca uma das vozes, é tudo perfeito. Próximo passo, sinfonias a três vozes. Daí complica. Você tem que descobrir uma terceira mão dividindo o trabalho entre as duas para dominar essa terceira voz e aí que os estudos que foram feitos, as pesquisas demonstram que 70% dos estudantes abandonam os estudos de piano nessa transição. Só para situar aqui os nossos ouvintes, Amaral, você está falando então das 15 invenções a duas vozes de Bach que ele compôs para os filhos dele, inclusive aprenderem a ouvir simultaneamente duas melodias e depois você mencionou as 15 invenções a três vozes que também são chamadas de sinfonias e que fazem parte do curso normal de um pianista nos primeiros anos de estudo. Então, quando chega naquela hora de administrar aquelas três vozes a criança acaba realmente se vendo em maus lençóis e acaba geralmente abandonando esse trabalho. Então, eu acho que tem que ser uma transição muito bem pensada, repertório. É preciso que os professores estejam mais bem informados a respeito do repertório existente. Vamos imaginar que nunca antes na história da humanidade um pianista precisasse ter tamanha versatilidade como hoje que você tem que tocar a música do seu tempo a música contemporânea você tem que tocar a música do começo do século XX você tem que tocar a música romântica a música clássica vai acumulando o que um pianista na época de Liszt tocava tocava praticamente só as obras dos seus contemporâneos não se tocava Bach em concerto ele foi um dos primeiros a tocar Beethoven sim exatamente mas isso era a exceção era ele mas a maior parte tocava as obras dos seus contemporâneos isso tocava ou deles próprios porque todos os pianistas eram compositores e você chegou ao próximo passo que acho que extremamente importante desenvolver a criatividade das crianças ou dos adultos principiantes a criança quando tem muita criatividade começa a querer inventar um tema criar alguma coisa o que o professor professora ou mais frequentemente os pais dizem para de brincar no piano já joga um balde de água fria nisso tudo o que você acha quando a criança está batucando no piano ela deixa brincando livremente produzindo muitas dissonâncias o que você acha eu acho excelente eu acho excelente acho que tudo que é restritivo elimina uma possibilidade de crescimento lógico não vai ficar só batucando mas na maior parte das vezes a criança vai buscar alguma coisa que faça algum sentido principalmente se tiver alguém por perto que fala olha mas que bonito esse trecho que você tocou essa ideia eu gostei então precisa de estímulo evidentemente mas eu acho que a construção de uma sociedade melhor quando você me perguntou agora há pouco onde é que nós estamos nesse processo evolutivo então só vai acontecer quando as crianças e adultos principiantes tiverem a oportunidade de se relacionar com algo realmente de natureza superior é a diferença entre porque essa música de qualidade ela é nutritiva ela nutre o espírito da pessoa é diferente de você comer um docinho alguma coisa que pode ser muito saborosa naquele momento mas que não tem talvez é fast food não tem nenhum valor nutritivo exatamente é a diferença entre uma reflexão bem balanceada atualmente a gente está gravando esse programa em 2020 e isso já faz um bom tempo não é normal a gente ligar a TV ou ligar o rádio e ouvir um pianista tocando aliás por exemplo aqui em Brasília mesmo na TV Senado tinha acho que ainda tem talvez mas eu me lembro bem do programa do Converta de Músico e o Quem Tem Medo de Música Clássica que era o Arthur da Távola Arthur da Távola sim aquilo era de uma excelência porque ele não era músico mas ele era um apaixonado apaixonado e falava lá tudo que ele podia sobre cada peça mas aquilo era exceção o normal é você eu me lembro bem de um programa do Faustão que ela se vira nos 30 aí uma pessoa levou uma galinha que ela segundo o cara falou ela bicava o teclado e tocava uma melodia só que aquilo era uma enganação porque era um teclado que qualquer nota que você tocasse a melodia seria tocada corretamente mas ela bicava a mesma nota bicava pra baixo e a melodia subia e ninguém percebeu isso entendeu eu fiquei vendo aquilo como realmente seu status quo em que a gente vive sim você fala foi uma excelente lembrança ter mencionado esse episódio porque quando a gente pensa que nós já tivemos por exemplo aqueles conceitos para a juventude na TV Globo excelente lembrança Projeto Aquários isso é o Karabchevski Karabchevski que levava milhares de pessoas para a praça escolhia um repertório muito a dedo Falsa das Flores Tchaikovsky música pra cima ou música que pudesse realmente cativar as pessoas porque não é toda música erudita música clássica música culta como dizem os italianos que tem esse poder de cativar a pessoa a primeira audição por exemplo ele levava grandes solistas também isso também ajuda a puxar a pessoa a pessoa pode entrar por muitos lados pela música sim você mencionou o projeto Aquários e o Conselho da Juventude lá nos Estados Unidos teve uma coisa extraordinária que foram os Young People's Concerts do Leonard Bernstein uma coisa assim extraordinária que depois foi lançado em DVD até fica a recomendação para os nossos ouvintes assistirem acho que uma boa parte deve estar no YouTube em que ele regia lá a Filarmônica de Nova York e parava explicava os trechinhos tudo e assim foi formando gerações de pessoas apaixonadas por arte e por música então isso faz falta hoje em dia hoje faz falta e talvez se uma proposta fosse feita a uma determinada emissora de televisão a primeira pergunta que faria é haverá audiência qual o ibope que isso terá quantas pessoas estarão sintonizadas porque o controle remoto é o inimigo da cultura embora hoje a TV já esteja perdendo espaço para a internet né Amaral sim também tem isso a gente tem que estar preparado para essa transição estamos ingressando num momento que as pessoas não tem mais disposição de ficar aguardando um determinado horário para escutar o programa de sua preferência ela quer escutar aquilo quando ela tem vontade quando ela quer e será tudo on demand né tudo será feito assim desse jeito talvez por aí seja uma esperança né porque os nichos eles vão se fortalecendo né então tem pianistas hoje tem inúmeros seguidores né no youtube sim sim mas eu vejo aí como pressuposto para que a coisa seja bem sucedida que melhore o nível do ser humano e aí está justamente esse acesso não tem que se profissionalizar não tem que estudar música para se tornar um grande virtuoso um nome consagrado pela história da música mas para complementar a sua educação para ter o seu prazer porque escutar música é uma delícia mas tocar fazer música é mil vezes melhor né eu queria mencionar duas coisas aqui primeiro que a gente mencionou o Arthur da Távola ele sempre terminava os programas dele dizendo a frase música é vida interior e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão exatamente jamais padecerá de solidão e realmente é o que você falou de alimento para o espírito nutre a alma e uma outra coisa que eu queria até ouvir de você Amara você é um grande especialista em list aliás um grande privilégio reforço aqui estar podendo conversar com você sobre todas essas coisas é que tem uma história famosa na juventude de list de que ele teria ouvido Paganini o list já um grande virtuoso assim absurdo com uma facilidade de tocar qualquer coisa mas assim ele vendo Paganini ele viu ali que ele precisava crescer melhorar até o Rosenthal não sei se você já viu isso mas nas memórias do Moritz Rosenthal ele defende uma uma tese alternativa de que na verdade list teria ouvido Chopin e não Paganini foi o Chopin que deixou ele é verdade é verdade isso foi Paganini pois é porque existem outros relatos pois é e aí o list consta que ele se trancou no quarto ele foi não só estudar mais piano dali que aliás surgiram os estudos Paganini list os seis grandes estudos mas ele também foi ler Shakespeare foi ler a Bíblia é um exemplo maravilhoso de uma pessoa de um self-made man porque ele não teve educação formal pois é era um dos homens mais cultos da Europa sem sombra de dúvida e essa educação foi self-acquired ele mesmo foi responsável você podia comentar um pouco sobre isso Amaral porque é interessante demais como que uma pessoa pode se puxar pra cima desse jeito né bem está certo que nós estamos falando de list que não é exatamente um ser humano padrão mas ainda assim fica o exemplo de que isto é possível ele entendeu que ele somente poderia mergulhar em águas mais profundas a partir do momento em que ele tivesse uma bagagem cultural maior isso implicava em tomar contato com literatura tomar contato com pintura com as grandes obras de arte do passado e da época dele e o que a gente não pode esquecer é que muito embora ele tenha feito esse trabalho espontaneamente por esforço próprio ele já tinha contato nessa ocasião com grandes escritores de época que o estimulavam e orientavam provavelmente mas a sede que ele tinha de aprender era uma coisa extraordinária era insaciável a sede dele insaciável insaciável quais eram os poetas escritores que fizeram que influenciaram o list você se lembra de algum? na realidade eram mais os de natureza religiosa Lamartine enfim ele acabou utilizando grande parte das obras de Lamartine nas harmonias poéticas e religiosas naquele ciclo fantástico de dez peças o Senancur que foi o inspirador da Valé do Bermain por exemplo e ele era muito ligado àquela ala religiosa dos simonistas do Saint-Simon que valorizava muito esse aspecto da cultura esse aspecto de uma pessoa realmente mergulhar fundo pegar as obras de Dante Alighieri e temos que lembrar que também era o importante que acabou também conhecendo sim Goethe sim ele foi um olha eu não sei eu já falei pra você a seu respeito isso não sei quantas horas tem o seu dia mas o dia de list devia ser realmente equivalente e ainda ele tinha tempo de escrever milhares de cartas duas mil cartas por ano duas mil cartas manuscritas não era ele não tinha copy and paste eram cartas redigidas e as pessoas já foram atrás dessas cartas pra reunir tudo muito interessante isso sim sim e não são cartas triviais hoje está quente hoje está frio ele trata de assuntos sérios profundos profundos agora temos também que lembrar que esse homem quatro horas da manhã já estava trabalhando eu não sei como é que ele tinha resistência e dormia à tarde dormia à tarde porque ele era um homem de sociedade frequentava os salões frequentava as reuniões ficava até altas acho que tinha pouca necessidade de sono ao que tudo indica sim mas muitas obras que acabaram entrando para a história da música como obras-primas foram escritas nesse horário entre quatro da manhã até oito horas em horários que não são lá muito convidativos vamos colocar desse jeito e consta que as sinfonias de Beethoven ele transcreveu um retiro né sim é o que um monastério eu acho que aquilo foi uma espécie de um ele fez uma promessa assim mesmo de que faria esse trabalho e se entregou a essa tarefa e transcreveu não só para piano solo como para dois pianos ainda como se não bastasse mas era um trabalhador incansável como muitos foram a bem da verdade uma das coisas que eu acho mais assim tocantes da história da música por exemplo é o caso do César Frank que é um homem que tinha assim uma vida muito metódica ele começava a dar a primeira aula do dia sete horas da manhã e daí lecionava até sei lá que horas depois tinha as funções dele como organista titular da igreja de Saint-Claude então tinha que participar dos serviços religiosos tudo isso não sei o que mais então a maior parte da obra dele foi criada entre cinco e sete da manhã a sinfonia em ré menor que é uma das mais lindas sinfonias do romantismo tardio uma obra fantástica foi inteirinha escrita entre cinco e sete da manhã então o que prova que quando existe uma forte determinação nada impede de fazer agora quando a pessoa quer encontrar dificuldade tudo é um problema né sim às vezes nós mesmos somos os nossos maiores obstáculos sim geralmente é isso que acaba acontecendo porque existe uma uma sabotagem uma limitação que a pessoa própria se impõe no fundo claro nenhum de nós tem a obrigação de estar de pé trabalhando duas horas da madrugada porque fulano de tal fazia assim sim mas eu acho que para eles também isso teve um custo era ao mesmo tempo prazer mas o cumprimento de uma missão acho que eles tinham sentido de missão é uma coisa que falta muito ao mundo moderno seria o agonia e êxtase né do Michelangelo Michelangelo exatamente Michelangelo exatamente Michelangelo que pintou a Capela Sistina Sistina exato então isso acho que falta muito à sociedade moderna que as pessoas que as pessoas tenham um sentido de missão que enxerguem que cada um tem uma contribuição única e insubstituível a dar para a humanidade seja ela grandiosa mediana ou pequena não tem importância mas eu sempre fico admirado de ver como as pessoas se relacionam com aquilo que elas fazem então você vê de repente lixeiro considerado realmente uma função menor no entanto totalmente necessária porque quando fazem greve a gente vê o caos que se forma em torno disso mas porque um deles vai recolher o lixo alegre assubiando cantando não sei o que mais o outro vai com aquela má vontade já derruba metade no meio do caminho é porque a pessoa tem o sentido de missão aquele que está fazendo aquilo com amor com um verdadeiro commitment com um empenho verdadeiro ele está evidentemente se realizando naquilo e não simplesmente enxergando aquilo como uma necessidade porque se não trabalhar morre de fome tem que sustentar a família é algo mais do que isso e esses grandes luminários da música deram exemplos magníficos para a gente sim eu acho que são excelentes exemplos para nós termos em mente com certeza e eu acho Amaral que é interessante a gente aproveitar esta parte final da entrevista para falarmos já que conversamos tanto da sua riquíssima história faltou a pergunta em que você está trabalhando atualmente e quais são os seus muitos projetos pelos próximos 100 anos pelos próximos 100 anos quanta bondade na verdade foi muito bom você ter puxado este tema porque é lógico quando você dá uma entrevista quando você participa de um depoimento longo como esse que nós tivemos uma coisa que foi realmente uma oportunidade única para mim a gente está realmente relembrando memorando fatos do passado a gente está lembrando das coisas que aconteceram quando eu era criança quando eu era adolescente depois quando fui para a França Alemanha Inglaterra o que eu fiz em 1980 ainda hoje nós mencionamos episódios passados mas é muito importante que o artista tenha sempre projetos para o futuro eu acho que isso é fundamental que ele não viva realmente daquilo que ele já foi capaz de produzir dormir sobre louros como dizem e você é alguém que está sempre pensando na próxima coisa eu sempre tive essa natureza não tenho nenhum mérito em ser desse jeito porque sempre foi assim faz parte da minha natureza então eu estou pensando nos próximos 10 anos para ser mais exato eu estou pensando eu tenho 68 anos em 2 anos eu completo 70 eu quero pensar onde que eu quero estar o que eu gostaria de ter feito quando chegar aos meus 80 anos e passa no piscar de olhos como a gente bem sabe o tempo escapa entre os nossos dedos como um peixe escorregadio então sem querer mimetizar um pouco o caso também único na história da música de Hector Berlioz que muito jovenzinho ele resolveu fazer uma lista de todas as obras que ele queria compor ao longo da vida já com os títulos já com os títulos já com a formação não é uma coisa assim única nunca aconteceu que seja do meu conhecimento caso único e ele ia ticando cada obra que ele concluía ele ia riscando da lista mas eu tenho alguns projetos que eu gostaria realmente de concretizar então primeira coisa tem que só sinalizar que com esse trabalho estreito que eu tenho com o Japão a próxima turnê ocorrerá em 2022 isso já está marcado já está previsto nós já estamos começando a discutir repertório para essa turnê de uma maneira assim muito embora falte muito tempo para padrões brasileiros para padrões japoneses dois anos é rapidinho dois anos já é quase que amanhã para eles é lógico que nós temos que ver o que acontece com essa pandemia o quanto isso vai afetar as atividades estamos gravando no momento em que todos os teatros estão fechados né Amaral exato exato e que a classe artística foi muito sacrificada né isso sem sombra de dúvida também se viu diante de um de um de uma necessidade de encontrar soluções criativas para esse momento porque a vida continua mas nós estamos aqui em plena pandemia com os teatros fechados com todos os eventos cancelados sem data sem previsão de retorno depois aquilo que nós temos visto por exemplo de alguma iniciativa em algum país europeu com as poltronas distantes uma das outras tem teatros que até já remodelaram né o seu aliás foi muito simbólico muito marcante eu achei assistir eu não sei se você viu o vídeo da Marta Argrid tocando a sonata número 3 de Chopin sim sim uma plateia vazia vazia completamente vazia uma coisa de partir o coração de partir o coração e é uma sonata que ela não tocava já há uns 20 anos e que é uma especialidade dela aquilo ali foi um marco ela voltar a tocar essa obra sim sem dúvida foi um esforço que ela fez para realmente encorajar as pessoas nesse momento de tantas dúvidas de tantas incertezas mas agora como é que será essa transição eu estou pensando em transição imaginando que as coisas devam voltar ao normal em determinado ponto porque o mundo já passou por pandemias mas cedo ou mais tarde isso há de passar é verdade mas o que que qual será o cenário que nós teremos esse distanciamento entre as pessoas no dia 1º de maio foi transmitido um concerto da Filarmônica de Berlim regida pelo seu titular o Vladimir Petrenko e também com os músicos muito distantes uns dos outros sem plateia claro sim mas a distância entre os músicos já é uma coisa que afeta a sensação acústica né sim que os músicos também não estão habituados a tocar tão distantes uns dos outros agora que você mencionou eu fiquei pensando quem está na frente dos trompetes e etc que recebem o sopro é uma questão também né acho que vão sentir falta disso acostumaram é mas é uma situação realmente complicada é uma situação bastante complicada esse distanciamento nenhuma obra que foi executada neste concerto era uma obra que utilizava uma orquestra sinfônica completa sim fizeram uma versão camerística da sinfonia 5 de Mahler com poucos músicos uma adaptação muito bem feita por sinal mas na verdade eu acho que os músicos estão atravessando um período de grande dificuldade de grande desafio como eu disse vai passar evidentemente mais cedo ou mais tarde agora o quanto tempo vai demorar isso nós não sabemos então essa turnê de 2022 até o presente momento ela está marcada está sendo organizada deve acontecer mas nós temos que estar preparado para que as consequências dessa pandemia ainda se estendam por um longo período de tempo então pode ser que de repente isso tenha que ser renegociado um ano pra frente dois anos para frente espero que não espero que tudo já até lá esteja realmente no momento você veja até as próprias companhias de aviação estão praticamente paralisadas muito complicado muito muito complicado mas os meus projetos não tem nada a ver com pandemia na realidade então eu estou pensando muito por exemplo em termos de composição o que eu quero escrever ótimo eu tenho um projeto que vem vindo desde 1996 também via Japão que é o projeto de uma ópera que está se estendendo se alongando um pouco além daquilo que seria a minha vontade mas seria uma ópera que teria um enredo diferente das demais óperas não tem um enredo de amor pessoal é mais uma coisa de um amor humanitário um amor mais amplo do que este tem alguns exemplos na história da música poucos de óperas que não tem essa trama do casal da traição da morte não sei o que mais o diálogo das carmelitas de Poulenc por exemplo esse aí tem um final sui generis sim sui generis sim aquela cena da guilhotina a primeira vez que eu ouvi foi sem saber o roteiro eu só estava ouvindo a música e de repente tinha aquele tec tec no final era o barulho da guilhotina e feito com uma perfeição simula mesmo a caída de uma de uma lâmina afiadíssima mas é uma das raras óperas da história da música que não tem esse enredo então eu tive na ocasião um encontro no Japão com o superintendente da ópera de San Francisco que viajou ao Japão especialmente a convite da Min On para conversar comigo a respeito desse projeto e naquele momento ele teria a sugestão de um nome de um libretista porque a ópera vai ser em inglês essa é uma das é um dos pré-requisitos né não queria uma ópera em italiano português menos ainda e muito menos em japonês porque eu seria incapaz de musicar alguma coisa nessa língua embora você fale bastante japonês o japonês sobre a vivência eu me viro bem eu me viro bem o gastronômico principalmente mas na verdade esse projeto mais cedo ou mais tarde vai acabar saindo então já tenho algumas ideias anotadas já tenho alguma coisa em mente mas eu preciso evidentemente de um libreto para poder escrever a ópera isso é absolutamente imprescindível daí eu quero ampliar um pouco a composição de peças para piano que na realidade apesar de ser pianista pianista profissional de carreira internacional a minha produção para piano apesar de muito extensa ela ainda é pequena você sente que ainda poderia ter composto mais né sim sim porque daí eu fui diversificando partir para a música sacra para a música para a banda sinfônica enfim eu acho que há espaço para a criação de novas obras para piano eu quero escrever um concerto para piano e orquestra em substituição àquele que foi perdido pois é é mas aí vai ser um concerto bem diferente daquele eu ia perguntar se você tem uma sonata para piano tem um não não tenho sonata na realidade tenho um projeto de sonata é uma coisa também para colocar na lista daí você tem que estender aqueles 100 anos que você me deu de vida para 101 por favor aumente mais um ano é porque sonata é uma forma que até já foi discutida como tendo morrido né mas vez por outra aparecem sonatas maravilhosos sim 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 é que esse povo tem um prazer em decretar a morte de tantas formas eu me lembro que quando eu escrevi o Requiem para o presidente Tancredo Neves já contei essa história numa entrevista anterior um crítico aqui de São Paulo jornalista não vou mencionar o nome porque eu acho que não é o caso me telefonou porque estava escrevendo uma matéria a respeito disso e perguntou mas me diga uma coisa Marão por que escrever um Requiem hoje em dia então sinalizando que na opinião dele era uma forma já ultrapassada eu falei simplesmente simplesmente porque as pessoas continuam morrendo as pessoas ainda as pessoas ainda morrem então já é um bom motivo para escrever um Requiem né então assim como você falou da sonata há quem acha que também a forma da sinfonia é uma forma ultrapassada mas se a gente for seguir a cabeça a gente costuma ver menos mas sonatas eu ainda vejo várias fantásticas sim 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 e sinfonias também a gente tem que pensar que ela pode sempre ser criativa pode ser não tem que ser uma sinfonia tradicional mas está também na minha lista escrever uma sinfonia que ótimo quarteto de cordas é uma forma pela qual sempre me interessei quero realmente me dedicar um pouco mais a isso então eu vou ter que trabalhar de uma maneira organizada e tem também algumas encomendas de obras que estão assim listas de espera aguardando ter um minuto de tempo para poder escrever alguma coisa eu felizmente já tive a honra de lhe encomendar uma né Amaral ah você foi maravilhoso maravilhoso escrevi com muito prazer deixo registrado aqui o meu agradecimento pela sua generosidade que você compôs o pedido que eu fiz é que fossem variações sobre um tema de Marcelo do Pinambá que é um compositor sobre o que eu tenho maior apreço mas eu não estabeleci o tema e qualquer todo o resto era livre e aí fomos durante um processo até que você mesmo decidiu o tema e fez uma peça ali em dia o tema apareceu a hora que eu escutei eu bati os olhos naquela partitura esse é o tema esse é o tema das variações porque sem isso não dá pra fazer nada variações sobre um tema inexistente não são as variações enigma de Elgar então o que eu tenho mas eu tive muito prazer em escrever essa peça e maior prazer ainda em escutar a sua interpretação ah, obrigado mas ela foi lapidada também com a sua também generosa atuação que eu me lembro que você tocou ela inteirinha pelo telefone na verdade você fez uma coisa muito certa na realidade no meu entender que o compositor ainda é vivo eu acho que ele deve sempre ser consultado eu às vezes fico espantado eu já tive obras orquestrais uma obra sacra para coro e orquestra apresentada aqui em São Paulo e a pessoa que regeu não me chamou para nenhum ensaio eu fui para a Catedral da Sé onde ela foi apresentada então vai ser fácil descobrir a quem estou me referindo sem saber que tipo de música que eu ouvi afora é, surpresa porque o compositor presente a um ensaio ele pode fazer alguns ajustes por favor um pouco menos rápido esse movimento um pouco mais lento um pouco mais assim interessante isso que você está trazendo porque é um não sei se chega a ser um embate mas pelo menos entre pianista solista e regente sempre existiu esse embate né quem que vai seguir quem como é que vai seguir você está colocando ainda a visão claro do compositor vivo ali que pode dar ainda orientações importantes né claro eu acho que quanto mais não seja o compositor se tiver a mente aberta ele não vai achar que a obra dele só pode ser executada de um único modo nós já tivemos compositores aqui aqui em São Paulo mesmo com esse tipo de pensamento rigoroso que não tolerava realmente uma intenção que fosse do próprio intérprete onde acha que deve lacear um pouquinho o andamento onde deve dar uma agitada no determinado trecho são liberdades que o intérprete tem obviamente que aliás é a função do intérprete inclusive é a função do intérprete encher justamente aquilo que não pode ser grafado né mas daí eu acho que é um absurdo você ter o compositor à disposição vivo com boa vontade de participar se você tem um compositor que de repente já tem uma fama de achar tudo ruim de azedar tudo que está sendo feito daí é até compreensível que ele não seja chamado prefiro não chamar ter que realmente me expor a essa situação mas acho que isso não é da minha natureza né Alexandre não é da minha natureza mas enfim então eu estava falando de encomendas uma encomenda também que está se arrastando há algum tempo mas a culpa é minha é porque até agora me faltou o tempo de poder eu tenho ideias anotadas mas isso é muito pouco ainda em relação ao que eu preciso fazer é uma sonata para contrabaixo e piano repertório muito raro é uma formação rara formação muito rara que é uma encomenda daquele contrabaixista brasileiro que mora nos Estados Unidos que é maravilhoso por sinal Marcos Machado não sei se você o conhece sim já usou o nome dele ah mas fantástico realmente é professor numa universidade americana e ele conseguiu que a universidade fizesse a encomenda da composição então eu estou devendo vai ser a primeira da lista a hora que eu sentar e começar a escrever com um pouquinho mais de de não é consistência é com um pouco mais de disciplina de fazer isso teve uma ocasião da minha vida que nem ficou nem foi é muito distante desse tempo que nós estamos passando agora em que eu peguei tomei como compromisso todas as manhãs descer lá para o meu estúdio eu tenho uma casa que tem muitos andares é uma casa que eu chamo que é um Big Mac ela foi construída assim em fatias então o terreno é muito é muito inclinado então ela foi aproveitada nesse sentido como andares isolados então todas as manhãs eu descia lá onde estão os pianos para compor e compunha todas as manhãs e nunca saí uma manhã passei uma manhã nessa tarefa saindo de lá de mãos vazias sempre vem as ideias sempre vem o que precisa realmente é criar essa disciplina e ter esse tempo também hoje em dia por exemplo ah desculpa sim não de onde você costuma compor tendo programas em mente música programática ou você sempre vai mais para a música abstrata eu geralmente tenho uma ideia na minha cabeça um conteúdo programático que raramente eu eu revelo externalizo é eu me externalizo isso por um motivo que me parece válido que é justamente para não tolher ou não criar realmente amarras sim a quem vai interpretar que de uma certa forma influencia mas é ótimo você falar isso quer dizer que então o intérprete ele pode querer tentar descobrir o que você tinha em mente na hora que você compôs aquela coisa mas eu acho que isso é extremamente necessário e é por isso que eu acho que o intérprete quanto maior for a cultura que ele tiver quanto mais realmente ele for capaz de enxergar sim através da sua experiência de vida através da sua vivência do seu lado humanístico tudo isso mais ele vai conseguir se aproximar da ideia original do compositor pode parecer uma grande pretensão isso não estou me referindo agora ao meu caso mas eu estou pensando em alguém que vai tocar por exemplo uma peça de Schumann sim então a gente tem que pensar bem consolidado presente sim exato exato e na acontece o seguinte que o que Schumann conseguiu grafar num papel de música num papel pautado já é uma espécie de um compromisso do que ele visualizou ou escutou num plano muito abstrato porque a grafia musical é extremamente deficiente isso nós sabemos ela é capaz de marcar ela é incompleta ela é incompleta então para trazer essas ideias que são ideias muito ideias completamente imateriais para o plano das formas para o plano material então o compositor tem que aprisionar o seu pensamento musical em fórmulas de compasso em registros que sejam viáveis quantos compositores tiveram visões ou ideias musicais que ultrapassavam a capacidade daquele determinado instrumento para qual a obra foi composta então quanto mais o intérprete for qualificado mais ele vai conseguir chegar perto daquele pensamento que era um pensamento imaterial um pensamento virtual do compositor então é interessante porque ele compra a partitura ou ele tem essa partitura em casa que por enquanto ainda é pura abstração através de todo o seu empenho do seu trabalho de tentar dialogar com aquela peça tentar entrar na mente do compositor para entender o que ele pretendia com aquilo ele faz o resgate aquilo volta novamente a se tornar algo imaterial que é o som é um ciclo você mencionando isso eu estou toda hora lembrando tem um documentário The Art of Piano você já deve ter visto é um documentário excelente sobre os pianistas e tem um trecho do Beno Moisevich ele dando uma entrevista maravilhoso falando sobre o prelúdio em si menor do Rachmaninov e que ele teve a chance de chegar para o Rachmaninov e falar qual que era a ideia que ele tinha por trás daquele prelúdio e ele foi falando assim olha eu não sei qual foi a ideia que você teve mas a minha eu tenho certeza que está certa e aí ele começou a falar é o retorno aí o Rachmaninov falou stop com aquela vozeirão você está certo eu preciso rever esse documentário assisti há muitos anos mas eu gostei muito olha fantástico mas exatamente isso exatamente isso é lógico que quando o compositor já morreu a gente nunca terá certeza se aquilo que a gente está enxergando corresponde aquilo que seria a vontade do compositor ou que ele gostaria que fosse feito mas tem que haver pelo menos uma honestidade de tentar chegar lá encontrar o caminho e isso não acontece sem esforço é um grande esforço do intérprete então primeiro lugar respeito aquele texto que ele está executando acho que os compositores sabiam o que estavam escrevendo nenhum de nós tem autoridade moral para de repente substituir um piano dinâmica piano sonoridade mais branda que um compositor escreveu um Beethoven escreveu mas eu gosto disso aqui eu gosto forte com qual autoridade a gente pode realmente contrariar a menos que você seja o Vladimir Horowitz e chegue lá para o Hackmanino e fale eu posso mudar isso aqui aí ele fala tudo bem pode fazer o que você quiser claro claro aí é um caso também excepcional eu estou falando da sonata número 2 sim fez muitas modificações na realidade mas o que eu acho interessante é que nesse caso você tem intérprete vivo e compositor vivo claro agora quando você está interpretando obras de compositores do passado só se você entrar numa mesa branca alguma coisa do gênero para consultar se é isso mesmo ou não mas eu acho que excesso de liberdade é alguma coisa que também precisa ser muito gerenciado tem que ser muito contido é um equilíbrio muito tênue muito delicado e que passa por décadas de experiência né Amaral exato exato acho que nada mais difícil de administrar do que a liberdade é aquilo que todos querem todo mundo quer ser livre mas a liberdade exige o que? não é fazer qualquer coisa é ser muito seletivo no que faz então se você for capaz de executar uma sonata de Beethoven uma peça de Chopin uma peça de Schumann Schubert seguindo rigorosamente todas as instruções que o compositor deixou ainda assim haverá espaço para a sua criatividade até mesmo porque quando o compositor escreve forte como dinâmica uma partitura você não vai encontrar dois pianistas que tenham a mesma qualidade de forte então já é pessoal claro e o tipo de som também o tipo de timbre que ele está tirando exato pedalização o jeito a abordagem tudo isso realmente mas eu acho que o ponto inicial é o meu ponto é o meu modo de ver as coisas eu tenho imenso respeito por aquilo que os compositores escreveram eu me lembro de um documentário da Maria João Pires dando um daqueles cursos dela em Belgais e tem lá não sei se é um inglesinho é um é um europeu não de Portugal tocando as 32 variações de Beethoven e ela pergunta por que estacato né é por que estacato porque está marcado está marcado na partitura mas o que quer dizer a partitura não quer dizer nada a partitura não tem nenhum significado não quer dizer absolutamente nada mas claro que quer dizer claro que tem um significado claro que ela contém pistas preciosas e tem obras que realmente se o intérprete for inquieto ele for realmente uma pessoa que busca algo mais profundo ele vai fazer um trabalho de CSI ele vai buscar as menores pistas lá dentro é interessante que tem compositores que deixaram poucas indicações como o Bach em suas partituras que pode escrever uma música inteira sem absolutamente nenhuma marcação além das notas exatamente nenhuma articulação nenhuma dinâmica e compositores obsessivos como o Mahler que fazia um monte de anotações dando aliás um grande desafio para os regentes sim é interessante a gente ressaltar isso também para quem está nos ouvindo que existe essa diferença também depende de que tipo de partitura você está pegando tem partitura que é mais ampla e tem partitura que é mais restrita mais afunilada sim na verdade Ravel que também é um compositor extremamente minucioso dizia essa frase que deixava as pessoas de cabelo em pé eu não quero que interpretem a minha obra basta tocá-la quer dizer no fundo ele achava que havia instruções tão detalhadas de cada coisa que deveria ser feita e ainda assim eu consegui eu vou mandar para você oportunamente isso primeiro preciso encontrar onde está mas é uma uma foto da primeira página da Sonatine de Ravel na versão de estudo do Vlad Perlemutter que foi aquele grande pianista que estudou a obra de Ravel e estudou com ele minuciosamente cada peça mas você não consegue ver as notas porque tudo é além daquilo que Ravel escreveu havia espaço ainda para escrever uma enormidade de coisas você não consegue enxergar o texto por baixo disso e são orientações do próprio Ravel que ele transcreveu então você veja é uma coisa complexa é rigoroso e ao mesmo tempo tem que haver uma margem para a sua criatividade o que eu acho uma baixaria muito cá entre nós é quando um intérprete simplesmente para executar uma determinada peça de um modo diferente dos demais interfere faz as coisas aquilo vira realmente um 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 ensejo para contar a sua própria história a peça é um pretexto sim é um mero pretexto para a pessoa poder contar a sua historinha você ouve a térprete e não o compositor mas essa é a crítica que sempre fizeram ao Horowitz não é Amaral? sim é aquilo que o Horowitz era um intérprete muito diferente dos demais em primeiro lugar eu considero o Horowitz você vai ficar um pouco chocado com o que eu vou dizer porque eu sei quanto você admira e eu também mas não tem nada a ver com o Horowitz pianista ele era um compositor frustrado o que ele queria ter sido na vida era compositor ele dizia isso sim ele dizia isso sim agora com raras exceções as vezes que ele resolve colocar a mão dele em alguma partitura nem sempre o resultado é uma maravilha aquela versão dos quadros de uma exposição por exemplo eu acho execrável para padrões atuais acho que as interferências foram realmente mais agressivas do que as do Rimsky-Korsakov resolveu corrigir muitos o que ele considerava erros do Mussorgsky sim no fundo que eram ousadias harmônicas que ele imaginou muito antes ele tentou deixar mais pianística a obra principalmente é exato exato mas não foi realmente uma grande contribuição e assim também outras interferências tem coisas notáveis tem aquela fantasia sobre Carmen por exemplo eu acho uma coisa sensacional é uma outra obra é uma obra original parafras exatamente mas eu tenho eu tenho impressão de que o intérprete Horowitz conviveu a vida inteira competiu com um outro que estava meio que amordaçado que era o compositor interessante você falar isso é assim que eu sinto é assim que eu sinto que a criatividade dele como intérprete é muito influenciada pelo Horowitz compositor e como e teria sido seguramente um compositor de enorme qualidade caso tivesse desenvolvido esse talento perfeito mas Amaral aqui estamos novamente sendo tragados para o piano russo eu não quero que isso ocupe aqui o espaço para ouvir os seus projetos sim então eu tenho projetos para para composição então já citei algumas obras que eu pretendo escrever nesses próximos anos eu vou dar continuidade ao trabalho que eu faço juntamente com a Orquestra Filamônica Brasileira do Humanismo Ikeda porque ela está chegando numa fase de passando a adolescência que um conjunto sinfônico também tem um crescimento muito semelhante ao de um ser humano então vai precisar mais e mais de atenção porque a gente acha que realmente com a idade chegando as coisas ficam mais fáceis elas a dificuldade muda somente isso então a orquestra vai ter também as suas necessidades eu quero estar preparado para isso é uma missão que o doutor Ikeda me deu e que eu pretendo honrar enquanto eu tiver condições enquanto eu tiver capacidade de fazer isso tudo quero retomar algumas peças do meu repertório sim que eu estudei muitas peças e muita coisa que eu estudei na realidade nem cheguei a tocar muitas peças que foram estudadas e que nunca foram para o palco eu não tenho na realidade por exemplo uma peça que eu nunca toquei em concerto muito embora tenha estudado e estivesse com ela pronta para tocar são os quadros de minha exposição que eu citei agora há pouco perfeito tem uma quantidade grande de sonatas de escriabin por exemplo que eu estudei algumas eu toquei e toquei até muitas vezes mas eu toquei muitas vezes as mesmas quais foram a 3 você gravou a 3 eu toquei a 9 e toquei a 10 bastante mas por exemplo quebrei a cabeça com aquela número 6 que é uma peça enigmática em que ele não dá a menor chance de você compreender o sentido daquela música sem que você realmente mergulhe em águas muito profundas sim e nem é uma peça muito boa de público diga-se de passagem ela quase não é tocada não é tocada não é tocada mas dá um trabalho do cão um trabalho do cão então tem peças que eu gostaria de retomar uma delas por exemplo uma peça que eu toquei muitos e muitos anos atrás toquei bastante mas nunca mais toquei é a sonata do Stravinsky para piano os três movimentos de Petrúchica por exemplo toquei acho que mais de 50 vezes em concertos aliás uma peça dificílima é bem complicada é bem complicada na verdade eu não tenho nem a ideia a pretensão de retomar esse repertório para levá-lo para as salas de concerto porque os concertos são poucos relativamente poucos e não pode não pode ser essa sua única motivação de resgatar esse repertório que ficou para trás é simplesmente porque eu tenho a impressão de que eu vou me relacionar com esse repertório atualmente de um modo diferente eu fiquei muito satisfeito com muitas vezes em que eu interpretei esse repertório já mencionado e muitas outras peças mas eu acho que hoje em dia com a idade chegando eu tenho chegado já 68 anos de idade a idade já veio e com mais maturidade eu acho que eu vou poder realmente enxergar coisas que talvez naquela fase 20 30 40 anos de idade talvez tenham passado despercebidas então não existe ponto final nessa nossa trajetória um eterno buscar um eterno procurar eu acho que isso é que torna realmente essa atividade tão prazerosa e tão desafiadora excelente Amaral eu acho que com essas palavras você já pôde terminar aqui esse belíssimo depoimento eu acho que a gente pôde cobrir extensivamente sua carreira a gente pôde seguir todos os momentos que você julgou importantes e recobramos vários deles e assim eu particularmente estou assim extremamente feliz e ainda mais admirado que você sabe que eu sou seu fã eu sou um grande admirador e eu acho que os nossos ouvintes agora podem conhecer em mais profundidade esse grande pianista e compositor brasileiro que nós temos e que ainda tem muito a contribuir então eu deixo a você meu imenso agradecimento e saiba que o podcast do IPB iniciou com chave de ouro muitíssimo obrigado Alexandre eu sou profundamente agradecido a você por ter me dado essa oportunidade você não tem ideia o quanto me fez bem relembrar fatos que estavam realmente esquecidos na minha lembrança já com algumas teias de aranha e é um grande perigo isso porque o tempo passando existe sempre a possibilidade de você não voltar mais àquela determinada lembrança então foi uma maneira de conseguir resgatar memórias que me são muito caras conseguir lembrar de fatos e nós temos então um encontro marcado daqui a 100 anos tá bom? é eu acho que um pouco antes a gente já pode marcar mais 14 entrevistas né? pra saber o que você vai estar fazendo nos próximos anos Amaral espero que sejam anos bem produtivos mas nós estaremos em contato e eu da minha parte um dos meus projetos para o futuro já que eu mencionei quase todos aqueles mais importantes eu deixei de mencionar um deles que é o de realmente me colocar também à disposição do Instituto Piano Brasileiro poder colaborar tanto quanto possível para que esse projeto continue essa trajetória de sucesso que está tendo e que a gente consiga unir forças unir esforços no resgate de um mistério que acabou se criando em torno de um patrimônio cultural inestimável que é o piano do nosso país é verdade e aliás você já contribuiu tanto Amaral então só posso lhe agradecer você já enviou tantas gravações raras muitas das quais já estão online aliás deixo o convite para os nossos ouvintes acessarem a playlist que nós criamos que é acervo Amaral Vieira e Ara Ferraz então lá tem muita coisa a mais para te mandar pois é então vai ser uma honra o IPB poder digitalizar mais itens do seu acervo Amaral muito obrigado mais uma vez um grande abraço para você um grande abraço Alexandre e eu me despeço de você como bons amigos te despedem não um até logo mas um até sempre é isso mesmo tá ótimo Aral tchau obrigado e assim ouvimos a décima quarta e última parte da entrevista que eu realizei com o grande pianista e compositor Amaral Vieira acompanhe os trabalhos do IPB através das redes sociais Instagram Facebook e em especial nosso canal no Youtube em que temos publicado uma grande quantidade de materiais raros e inéditos sobre o piano brasileiro um abraço tchau